Pet TV, um oferecimento. Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Pet Shop Contour, seu pet tratado com carinho. Especial Dog, você ama, a gente cuida. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pet TV está chegando. Então senta, relaxa e confere só o que a gente preparou para você. Fungos, o que provoca, qual o tratamento e porque ele pode voltar a incomodar. O caminho da ração, você vai saber um pouco mais sobre o processo de fabricação. Terceira idade, quando ela chega para os cães e os cuidados que eles necessitam nessa fase. Pet, beleza? Banho e hidratação para combater a queda de pelos. E tem ainda Pet Adoção, Pet Desaparecidos e Pet Álbum. Não saia daí, porque o Pet TV está só começando. Você já parou para pensar em como é feita a ração? Tem pesquisa, tem análise, tem todo um processo que não é tão simples assim. Acompanhe a visita que a gente fez a uma indústria aqui de Londrina. Esse aqui, ó, é o resultado que todo mundo conhece. A ração pronta. Mas para chegar até lá, demora. A Janaína é responsável aqui pela parte de nutrição da indústria. Ou seja, é um longo processo para a gente ter esses grãozinhos aqui de ração. Sim. Eles acompanharam ali o processo de confecção da ração. E além de ser uma gama muito grande e variável de ingredientes, eles passam por vários tipos de processamento, até ter esse kibble bonitinho, formatado e palatável para consumo do animal. O que a gente tem aqui? Ah, isso varia muito de acordo com cada ração. Vamos falar dessa que a gente está mostrando aqui. Ela tem arroz, milho, produtos que são derivados de milho, como o germem, derivados de carne bovina, derivados de carne de frango, óleo de frango, palatabilizante, que é a base de fígado de frango, fígado suíno. Toda a parte de microvitamina, mineral, antifúngico, absorvente, antioxidante, extrato de uca, linhaça. Tem muita coisa. A gente viu lá, começa pelo moinho. O que acontece lá? Então, as matérias macro, como milho, equirera, são pesadas, né? Moídas, primeiramente, numa peneira com diâmetro um pouco maior. Aí, depois, é adicionada a parte de premixas, vocês viram lá, os ingredientes micro. É feita uma remoagem, mistura. E aí, essa farinha, ela fica aguardando para ser extrusada nos silos ali, que são os depósitos antes da extrusão. E aí, depois, parte para o processo de extrusão, que é a formatação do kibo em si e os demais processos. Olhando lá, a gente lembra um pouco de uma receita de bolo, né? Uma grande batedeira que vai recebendo os ingredientes, é mais ou menos? É, dá para entender. Eu acho que, de uma forma bem simplificada, é isso. É adicionar os ingredientes, misturar, no caso, ali, cozinhar na extrusora, como se fosse uma gigante panela de pressão. E aí, secar e dar segmento aos demais processos. Porque ela não sai, assim, sequinha, desse jeito. Não, não. Ali, quando a gente pega na extrusora, depois, se você quiser, você pode confirmar, ela sai como se fosse uma esponjinha. Bem úmida ali, mais ou menos, 22, 25% de umidade. E aí, ela vai para o secador. O secador é que retira esses 10, 12% de umidade, aproximadamente. E aí, fica, assim, durinho. Só de ração para cães, quantos tipos a gente tem aqui? Hoje, a gente está trabalhando com uma linha adulto e filhote prêmio. Uma adulto e filhote intermediária. E uma adulto, que a gente chama de standard. Hoje, está saindo até um produto novo também, que vai ser no segmento da ração com vegetais. Aí, entra espinafre, cenoura, esse tipo de coisa. Então, hoje, a gente está com duas, três, quatro, cinco, seis, sete rações para cães. E aí, projetos de novos produtos para o segundo semestre. Qual a diferença entre elas? Olha, tem bastante diferença. Mas, assim, para ser não muito técnica, basicamente, seria o teor de proteína, que varia umas mais, outras menos, e de gordura, extratetério, umas mais, outras menos. Aí, claro, tem rações que tem, por exemplo, o aditivo, que é o extrato de uca, que eu mencionei antes, que ajuda a controlar o odor das fezes. Algumas têm a linhaça, que é a fonte de ômega 3, que também contribui, enfim, com a longevidade do animal. Mas, assim, quando a gente para para comprar, o que a maioria das pessoas avaliam, basicamente, seriam os teores de proteína e de gordura, né? De extratetério. E lá no laboratório? O que é feito no laboratório? Vocês analisam a matéria-prima ou a ração pronta? As duas coisas. Toda matéria-prima que chega aqui, ela fica lá em cima, aguardando a coleta e análise do laboratório. Aí, cada matéria-prima tem a sua análise específica, né? Só é descarregado após a aprovação da qualidade e aí o produto acabado também. A gente analisa para ver se os níveis de garantia que a gente coloca aqui no rótulo, se está tudo certinho, faz a medição das partículas com paquímetro, se está dentro daquilo que foi orientado, enfim, para a gente garantir aquilo que a gente está prometendo. E a produção, na verdade, ela é recente, né? Ela tem pouco tempo. Tem. Essa fábrica aqui, que vocês viram, ela foi inaugurada em setembro do ano passado, mas ela produz ração de peixe também, né? A gente tem a fábrica 1, que produz rações fareladas e extrusadas para os animais de produção, e aqui rações extrusadas, então peixe e pet. O pet mesmo, ele começou a ser produzido em janeiro. E para o segundo semestre, então, que novidades são essas? É, a gente está hoje buscando uma terceira linha de extrusão, aí uma máquina com volume um pouco menor e aí, consequentemente, um acabamento mais caprichado para entrar na linha de raças pequenas, de gatos. A gente tem bastante coisa aí para acontecer. Então, novidades aí que devem vir no segundo semestre. E aí são outras formulações também. Exatamente. Outras fórmulas, outro mercado, outros ingredientes, a gente já está vendo tudo isso. E agora é montar essa linha, né? Que aí começa tudo. É uma linha que vai desde o moinho até o ensaque toda nova. E aí realmente é o crescimento desse mercado. Sim, sim. A Integrada hoje entende que ração é um mercado muito interessante. A gente está expandindo muito, não só a pet, como as linhas de animais de produção também. Investimos em contratação de vendedores, porque anteriormente a Integrada fabricava ração basicamente para entregar para os seus cooperados nas regionais. Hoje não. Hoje a gente tem uma equipe comercial grande, que aí busca atender não só o nosso cooperado, mas os clientes externos também, vendendo em pet shops e casas agropecuárias. O House Pet Shop está completando dois anos para comemorar no último sábado. A loja foi decorada em clima de festa e os clientes foram recebidos com um café da manhã super especial. O Unifil Pet também estava presente nessa comemoração. Afinal, a loja foi aberta durante a crise econômica e vem crescendo mesmo nesse momento difícil. Embora existe crise financeira, mas o pet precisa do atendimento, precisa da ração, precisa de um vermífugo, de uma vacina. Então, precisa de banho, de cuidados. Então, o próprio cliente vai se adequando da melhor maneira possível e vai atendendo a necessidade do pet. Então, dessa forma a gente consegue também manter aí um crescimento, uma festividade de crescimento mesmo, junto com nossos clientes, essa parceria que nós temos com eles. A Maria Aparecida é uma das clientes fiéis. Ela tem um periquito e um cachorro, um bidu, de 14 anos, e que vai ao pet toda semana para tomar banho. Qualquer coisa o Alfredo já me avisa, já manda remédio. Além de a loja ser perto de casa, para ela tem outro fator ainda mais importante, o atendimento e a confiança. Eu acho muito importante, porque não é por ser um animal, né? O animal também tem que ser muito bem tratado, né? Então, eu acho muito útil uma loja tão perto e um cara tão educado, porque ele é muito educado. A Celestina também é daquelas clientes fiéis. Ela tem três animais em casa. Um já tem 20 anos, a gata tem 15, o outro é fiota. Uma vez por semana, ela aparece para fazer compras, ração principalmente. E o gatinho também toma banho lá. Porque aqui é o lugar mais perto. É, pertinho de casa. Pertinho de casa. A senhora encontra o que a senhora procura? Encontra tudo o que eu quero, vem lavar a gata aqui. Trata de um bairro mais familiar. Então, o pessoal vem, a gente já conhece todo mundo. Trata pelo nome, né? Então, a gente já conversa, já recebe o cliente pelo nome. Isso dá um diferencial, né? O cliente gosta de ser tratado de uma forma familiar, né? Que a gente procura tratar eles. Além desse atendimento familiar, de banho e tosa e de produtos variados para cães, gatos e aves, tem também descontos especiais para clientes do plano Unifil Pet. O cliente Unifil Pet vem, apresenta a carteirinha, tem um desconto, né? Um percentual de desconto de 10, chega até 30%. Ainda hoje, vamos falar de fungos, causas, tratamentos e cuidados para ele não voltar. Todo cachorro, quando late, pede rinte. Não adianta nem tentar nos dar outra ação. A gente nem come, brincar não queremos não. Só que a gente muda a situação. Todo cachorro, quando late, pede rinte. Todo latido é um pedido, preste atenção. Saborosa e cheirosa, nutritiva e saudável. É prêmio e agrada todo cão. Rinte, a felicidade em forma de ração. Quando o seu pet precisa de atendimento personalizado, os melhores produtos e serviços de qualidade, qual é a primeira opção? Pet Space. São 10 anos de credibilidade, parceiros e profissionais de excelência. Banho, tosa, hidratação e estética canina, diversos produtos desde medicamentos a rações, roupas, acessórios e cosméticos. Além de veterinários especializados com experiência, que primam pelo cuidado e carinho com o seu pet. O melhor para o seu animal é no Pet Space. Avenida Maringá 2000 e Avenida Higienópolis 1276. Unifil Day Run. A corrida de rua com a marca de qualidade da Unifil. Supere seus limites. Invista na sua saúde. Unifil Day Run. A corrida de rua que alia integração e esporte. Percursos de 4 a 8 quilômetros. Categorias feminino e masculino. Premiações em dinheiro e kits especiais. Unifil Day Run. Domingo, 11 de junho, com largadas 8 horas da manhã. Inscrições limitadas até o dia 6 de junho pelo site unifildayrun.com.br. Pet dúvidas. A Yara Meneghete pediu ajuda pra gente. O negão, o cachorro dela, sofre com fungos. Ela já deu remédio, deu banho com shampoo. E o danado do fungo volta. Por quem? O que acontece quando uma doença funge? Que ela começa a voltar ou tem dificuldades pra ser resolucionada. Nós temos que ver quais são os fatores que estão levando a essa permanência do fungo no ambiente. Então a presença de terrenos com solos úmidos, com bastante matéria orgânica, predispõe à prevalência de um certo tipo de fungo. Os gatos de pelo longo também são portadores sem sintomas nenhum. Então eles carregam no seu pelo o fungo, principalmente o micróspero um canis. Então os persas, por exemplo, eles podem ter sem apresentar doença, mas podem transmitir pra principalmente filhotes ou cães debilitados e gatos mais comprometidos. Outro importante vetor desses fungos, hospedeiro, são os ratos. Então os roedores também carregam esses fungos na sua pelagem e podem também ser uma importante fonte de transmissão. Então o que é importante pro dono desses animais que tem sempre recorrência de fungos é uma boa limpeza da sua casa, do seu quintal com água sanitária. Então fazer essa limpeza sistemática, no mínimo semanal. O tratamento completo do seu animal, então tem os antifúngicos por via oral, que são extremamente importantes, além dos banhos e muitas vezes eles precisam de loções e pomadas. Mas não menos importante do que isso é também tratar os outros animais da casa. Mesmo que eles não tenham sintomas, é importante compartilhar esses banhos com produtos antifúngicos, pra que eles também, que tem o fungo em seu pelame, mesmo que não estejam doentes, consigam eliminar e assim ter um ambiente livre desses hospedeiros, desses fungos. É importante lembrar que o proprietário fica muito feliz quando o animal deixa de coçar ou quando tem uma leve melhora e muitas vezes eles abortam o tratamento no meio do caminho. Sempre leve o tratamento até o fim, conforme a prescrição do médico veterinário. Pode ser tratamentos longos, de 30 dias até 2 meses, mas é importante concluir esse tratamento pra que não reste nenhum sinal de fungo mais no animal. Assim como a gente, os animais também envelhecem, mas pra eles o tempo é diferente. E no caso dos cães, não é igual pra todo mundo. Depende do tamanho. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui no programa PET TV sobre animais idosos. Por que esse tema? Hoje em dia, se a gente for comparar lá com as décadas de 80, 90, a expectativa de vida dos animais de estimação tem aumentado bastante. Devido ao avanço da medicina veterinária e a preocupação dos seus donos também. Juntamente com as indústrias, laboratórios de medicamento veterinário e junto com as fábricas de alimento para os animais. O que é envelhecer? Envelhecer nada mais é que um processo fisiológico, natural, que todo animal vai passar durante a sua vida. Hoje a gente está aqui com o Fred, um schnauzer. Ele tem 12 anos de idade. Então a gente já considera o Fred um animal idoso. Quais são alguns sinais clínicos aí que os animais vão estar apresentando? Pra gente saber se o nosso animalzinho tem, se ele é ou não idoso. O mais comum, que todo mundo deve observar, é que vai ter dificuldade na locomoção. Ele vai andar mais duro, ele vai ficar mais apático, não vai querer brincar o tempo todo. Ele vai ficar mais sonolento também. E vai diminuir também a questão da visão e da audição também. Bom, a prevenção é o melhor remédio. Então hoje a gente tem o Geripete, na farmácia veterinária, que é um produto pra gente trabalhar a prevenção dos sinais clínicos do envelhecimento do animal. O Geripete, ele vem pra ajudar no quê? Na questão da visão, ele vai proteger a formação da catarata. Ele vai ajudar na questão da locomoção do animal, na questão da articulação, lubrificando a articulação. E também ajuda na questão da imunidade, fazendo com que o animal não fique doente. A gente sempre indica estar utilizando o Geripete na fase da maturidade. O que é a maturidade? É a meia-idade, é a transição que o animal sai de filhote para o animalzinho adulto. Pra gente estar prevenindo a formação dos sinais clínicos do animalzinho idoso. E agora tem pet adoção e pet desaparecidos. A Iara tem quase um ano. É calma e mansinha, precisa de uma nova família. Esse gatinho tem uns dois meses, é um pouco arisco. Só precisa de carinho e um pouco de paciência. Gato amarelo tem cerca de três meses e já come ração seca. Gato branco, carinhoso, brincalhão e bonzinho. É verme fugado e vacinado. A Cacau é uma criançona de três anos, de porte médio, é super dócil. Esses três cãezinhos foram abandonados e estão para adoção. Tem uns 40 dias e já comem ração. São dois machos e uma fêmea. Lindos filhotes para adoção responsável. Dois machos com 60 dias e duas doses de vermífugo. É dia de feirinha de adoção do SOS Vida Animal, até às quatro da tarde no mercado Shangri-La. A Michonne sumiu há uma semana perto do Jardim Califórnia. Tem sete meses, de porte pequeno a médio, é marrom com olhos cor de mel. O mil que desapareceu no Jardim Coliseu, Zona Norte. Esse cachorrinho foi encontrado perto da ABB, na rua Benjamin Lins, região do aeroporto. É dócil e bem tratado. Já esse cãozinho foi encontrado perto da Avenida Harry Prochet. É super bonzinho. Essa cachorrinha apareceu na Travessa Dalva de Oliveira, no Parque das Indústrias. Com ingredientes cuidadosamente selecionados, Special Dog Prime Filhotes, garante a nutrição perfeita para os cães em crescimento. Contém ômega 3 e 6 e zinco orgânico, que contribuem para uma pelagem saudável. Tem prebióticos, que auxiliam na absorção de nutrientes, extrato de yucá, que reduz o odor das fezes e DHA, importante no desenvolvimento cognitivo, pois é um dos principais componentes estruturais do cérebro. Melhora a percepção e a memória dos filhotes. Alimento Super Premium tem 32% de proteína, com alta digestibilidade e alta palatabilidade. Daqui a pouquinho, tem dica de prevenção e tratamento para a queda de pelos em cães, como o Pug. Unifil Day Run, a corrida de rua com a marca de qualidade da Unifil. Supere seus limites, invista na sua saúde. Unifil Day Run, a corrida de rua que alia integração e esporte. Percursos de 4 a 8 quilômetros, categorias feminino e masculino. Premiações em dinheiro e kits especiais. Unifil Day Run, domingo 11 de junho, com largadas 8 horas da manhã. Inscrições limitadas até o dia 6 de junho pelo site unifildayrun.com.br Todo cachorro quando late pede rir em ti. Não adianta nem tentar nos dar outra ação. A gente nem come, brincar não queremos não. Só que a gente muda a situação. Todo cachorro quando late pede rir em ti. Todo latido é um pedido, preste atenção. Saborosa e cheirosa, nutritiva e saudável. É prêmio e agrada a todo cão. Gente, a felicidade em forma de ração. Pet, beleza. Você escova, limpa e ainda encontra pelos no chão, no sofá, pela casa inteira. Incomoda, né? Pois é, um bom banho hidratante pode ajudar. Veja como. Uma reclamação comum de quem tem pug ou também cão da raça bulldog francês é a queda de pelos. E a gente acha que porque eles têm o pelo mais curtinho, não cai. Mas cai também, né Carol? Cai, cai sim. Dependendo da raça, eles têm troca de pelo, né? E dependendo do como está a hidratação, a nutrição, aí cai mais ainda. Ah, isso interfere também, então? Interfere. Você tem que estar sempre com o remédio de verme em dia, tem que estar com uma alimentação boa, porque o pelo, ele é 95% proteína. Então, se ele não tiver uma nutrição boa, o pelo enfraquece e cai. E com o banho também a gente vai manter uma hidratação, um pelo nutrido e aí também evita muito a queda de pelo. E é um banho diferenciado? Sim, é um banho diferenciado. Hoje a gente vai fazer o banho com skin balance, que ele promove a hidratação da pele, a reposição da queratina e a hidratação do pelo. Então, para cachorros que têm problema de pele, que têm atopias, ele ajuda muito e recupera a imunidade natural da pele. Ah, então, porque tem gente que acha que vai hidratar mais, pode piorar. Então, não é por aí. Não, não. Quanto mais hidratado o pelo e a pele, menos queda de pelo. E explica para a gente o que é isso aqui. Ah, isso aqui é uma escova que ela retira o pelo morto do cachorro. Então, você passa ela, né, no sentido favor. Ela não está com troca de pelo, então dela não está saindo muito. Você pode escovar antes do banho, pode escovar depois do banho, pode escovar em casa. É que ela hoje não está com queda de pelo, o pelo dela está bom assim, mas você vê que sai todo o pelo morto. Isso aqui que está saindo é pelo morto, né? Não sai o pelo dela, ela só sai o pelo morto. Então, isso aqui é bom para gato, que cai muito pelo, né? Essas raças que caem muito pelo. E aí, você não tem problema de desprendimento do pelo em casa. A gente faz isso aqui no banho. Que legal! Está vendo? Sai um pouquinho, está saindo bem pouquinho dela, mas tem cachorro que sai bem mais. Então, é pelo que vai evitar de cair no chão. Cair em casa, no sofá. Cair no chão, no sofá, em cima da cama. Em cima da cama. Exatamente. Quando a gente faz o banho, a gente já faz a escovação com essa escova. Então, vamos lá. Vamos começar, Bela? Sim. Vamos? Tchau, ontem tomado. Tchau. A Bela já tomou banho, já secou. Sim, tá bem sequinho, o pelo tá bem macio, tá bem brilhante. Ele vai devolvendo aos poucos a qualidade do pelo deles, né? Vai devolvendo o brilho, a hidratação. E o pelo mesmo sendo curto tem que secar bem? Tem que secar bem, tem que tá bem seco, né? O cachorro úmido, ele dá a propensão a ter fungo, principalmente. Problema de pele. Tem muita gente que acha que a mesma coisa usa shampoo infantil, ou mesmo shampoo humano, ou até sabão de coco. Pode? De jeito nenhum. Nada disso pode. O cachorro tem o pH da pele muito diferente do pH nosso. Então você tem que ser um produto, às vezes o shampoo infantil não vai fazer tanto mal. Mas não vai igual o sabão. O sabão acaba com a imunidade da pele. Agora o shampoo também não vai tratar e não vai limpar o cachorro. E ele, às vezes, pra compensar, ele produz mais queratina e aí o odor fica mais forte. Então o ideal é colocar só shampoo de cachorro mesmo. Porque já é preparado pra pele deles. Olha lá, Bema! Agora a gente vai enfeitar ela. Finalizar? Uhum. Ou seja, mesmo não podendo fazer aquela chuquinha, dá pra não. Sim, a gente pode ficar bonito. Olha lá. Aí, Bela, pronto. A Bela já tomou banho, secou. Tá cheirosinha, limpinha. Né, Bela? Outras dicas você confere no próximo programa. Agora é a sua vez e do seu pet, pet álbum. Todo sábado é assim. A Nina e a Mel da Alessandra Campos, da Vila Brasil, se acomodam no sofá pra curtir o Pet TV. Uhul! Esse gatão fofo é o Denis, da Iara Vargas, do bairro Serraia, de Ibipurã. A Cristal é a filhinha canina da Jéssica, de Cambé. A Bela é o xodózinho da família Gagliacho, do Jardim Ana Rosa, de Cambé, do casal Márcio e Valdirene, e do filho deles, o Pedro, de 9 anos. Essa foto é do aniversário dela, de 2 anos. O Cremão, da Sandy e do Tiago, gosta de uma sonequinha. Mas na hora do Pet TV, ele fica ligado na TV. Eba! Bob, Kiko e Fred. São os meninos da Ana e do Wesley, do Jardim Império do Sol. O Zeca, da Clarice, tem 4 meses e adora cantar. Ouve só! Você cantou! Você cantou! Esse é o Tyson e a sua nova irmãzinha, a Mimosa, da Luana e Raquel. Os dois estavam na maior expectativa pra assistir o Pet TV. Aí sim, hein! E aí, já mandou foto ou vídeo do seu pet? Não? O que você está esperando? Manda logo! Tem a página do Pet TV Londrina no Facebook. Tem o nosso e-mail, contato, arroba programa, pettv.com.br. Tem também o nosso WhatsApp 99155-9107. Curta, compartilhe, deixe uma mensagem, uma sugestão de matéria pra gente também. Agora, se você já mandou foto ou vídeo e seu pet não apareceu por aqui, calma. Não precisa ficar triste que ele vai aparecer sim, viu? E os nossos agradecimentos especiais de hoje vão pra... Júlia Camargo, Ana Paula Montanini, Tatiane Anne, Carlos Paula Geralda, Alessandra Campos, Yara Vargas, Jéssica, Márcio, Valdirene Pedro, Sandi e Tiago, Ana Wesley, Clarice, Luana e Raquel, Rony Henrique, Sandoval Peron. Então, um beijo pra vocês. O Pet TV de hoje tá terminando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Você já sabe, né? Tudo aqui é feito com muito amor e carinho. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.